Olá, muito boa noite pra você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RJ2. Olha, o atendimento no Hospital do Jardim Esperança, em Cabo Frio, está reduzido. A confirmação foi dada pelo novo secretário de saúde, Carlos Ernesto Dornelas. Ele assumiu a pasta hoje e por isso a gente vai falar com o repórter Vinícius Pereira, que está aqui ao vivo com a gente. Vini, fala pra mim o que exatamente está acontecendo no atendimento aí. Boa noite. Oi, Paulo. Boa noite pra você, boa noite a todos. Eu conversei agora há pouco com os funcionários aqui do Hospital do Jardim Esperança e eles confirmaram que, por enquanto, só estão sendo atendidos aqui os pacientes em estado grave. O Ernesto, o Carlos Ernesto, ele assumiu a secretaria hoje e já com esse problemão pra resolver. Mais cedo, em entrevista à nossa equipe, ele admitiu que o atendimento reduzido aqui na unidade tem relação com a greve dos servidores da saúde que começou lá em junho. Vamos acompanhar o que foi que ele disse. Hoje a gente tem o atendimento reduzido no Hospital do Jardim Esperança. As UPAs, pelo menos hoje, estão no funcionamento normal. A gente tem essa greve da saúde de alguns outros setores do município de Cabo Frio. E já tem uma reunião, essa semana já foi solicitada uma reunião com a Secretaria de Fazenda, o sindicato e a Prefeitura de Cabo Frio para poder ser dado novos prazos e ver qual é o problema que está acontecendo para a gente acabar com essa greve e voltar ao funcionamento normal das unidades. Além dos funcionários, eu conversei também com pessoas que estavam procurando atendimento aqui. Entre essas pessoas, eu falei com a Ruth. Ela disse que estava com sintomas de pneumonia, mas não conseguiu atendimento e voltou para casa passando mal. Vamos acompanhar o que ela falou. Você chegou aqui na recepção. O que foi que eles falaram para você mesmo? Que só atendem, se for urgente, só está atendendo o baleado ou emergência mesmo, entendeu? É desfaqueado, assim. Eles indicaram para você ir para algum lugar, para você procurar outra unidade? Não, nada. Só falou isso mesmo. É um absurdo. Eu tenho que me curar logo, né? Por causa da festa do meu filho. Mas tem que trabalhar também e não tem nem médico. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e também com o Sindicato dos Servidores da Saúde para tentar saber uma data confirmada, né? Para confirmar a data que essa reunião que o secretário disse aí na reunião é uma data confirmada, mas a gente não conseguiu essa informação. Até o fechamento da edição, nós não tivemos uma resposta. A gente segue acompanhando todo esse caso, monitorando também o Hospital do Jardim Esperança. Eu estive aqui na semana passada, estive no mês passado. Estou acompanhando de perto o drama dos moradores que precisam do atendimento aqui. Assim que a gente tiver uma data confirmada para essa reunião entre a Prefeitura e o Sindicato, a gente passa para o pessoal que está em casa. Eu volto com você, Paulo. Beleza, Vini. A Prefeitura não paga, o funcionário para, a saúde só baleado e esfaqueado. Que situação, né? Que situação, né? Eu vou te ver.